Planeta SPM está de volta conversando com o jornalista Gabriel Carneiro, que fala sobre o jornalismo multiplataforma e a necessidade do jornalista trabalhar em diversos veículos de mídias. Gabriel, você acredita que o jornalista que não sabe trabalhar em diversas funções hoje não tem nenhum espaço no mercado? Nenhum espaço é forte dizer, mas com certeza o espaço vai ser muito reduzido para esse profissional, porque é necessário ser versátil hoje. Até lembrei de uma situação, de uma passagem, a Copa do Mundo do ano passado, na cobertura do lance, por eu ser menos experiente que a maioria dos meus companheiros, eu não fiquei com seleções, com Copa, eu fui fazer clubes durante a Copa do Mundo, porque o torcedor quer continuar acompanhando as notícias do clube. Então eu fiquei uma temporada de 15 dias em extrema, em Minas Gerais, acompanhando o Corinthians e a preparação do Corinthians para a retomada das competições. E eu fui sozinho ali, a cobertura de clube não tinha muita atenção da edição do jornal, que é natural, porque era uma Copa do Mundo que estava acontecendo no país, mas mesmo assim eu consegui fazer um trabalho legal porque eu conversei com diversas plataformas. Eu tinha a responsabilidade do jornal, eu tinha a responsabilidade do site, da cobertura do Corinthians, mas eu também, naquela época o Corinthians tinha contratado um jogador argentino, o Angel Romero, e ele ia se apresentar em extrema e ia fazer os primeiros treinos. E o torcedor é muito curioso para isso, para como o jogador vai chegar, como é o início dele. E nesse sentido eu consegui fazer uma cobertura legal porque eu filmei os primeiros treinos dele com o celular, eu tirei fotos, naquele período tinha só dois jornalistas lá. Então havia uma facilidade grande para entrevista exclusiva. Então a gente fez entrevista exclusiva com o Guerreiro, com o Jadson e eu produzi as fotos também. Então eu fiz um trabalho de fotógrafo, de cinegrafista, de repórter, ao mesmo tempo não perdendo a apuração de notícia que precisava ser dada, o Corinthians estava atrás de outros jogadores, outros reforços. Então, e quando eu voltei dessa cobertura em extrema, me elogiaram bastante. Era justamente no período em que eu estava pleiteando a efetivação. Começando. Exatamente. Então isso fez toda a diferença para eu ser contratado pelo jornal definitivamente. E acho que faz a diferença no mercado sim. Você ter facilidade, ter conhecimento e buscar conhecimento para se adaptar a outras plataformas, outros tipos de mídias. Eu tenho certeza que faz diferença. Com certeza. Bom, o Planeta SPM foi às ruas para saber como os universitários se informam sobre os veículos de multiplataforma. Você se informa sobre o esporte através de qual veículo? Então, depende muito do esporte. Como eu gosto de basquete e futebol, eu procuro sempre atrás de informação. E como o futebol aqui no Brasil é muito bem difundido, eu vejo tipo, qualquer canal de esporte que a gente coloca, de haver notícias sobre futebol, igual eu torço para o Palmeiras. Sempre tem notícia, sempre está rolando coisa, qualquer coisa que acontece eles divulgam. Só que já no basquete, eu tenho que ir atrás de... eu procuro nas mídias sociais. Eu vejo muito no Facebook, Instagram. Eu me informo através da internet e também do jornal, porque é muito mais acessível, né? O jornal tem em casa, a internet na palma da mão também. É rapidinho. E o meio que eu mais acompanho esportes, na verdade, é a televisão, cara. Porque eu não entro muito na internet, não sou muito fã de esporte, na verdade, esses esportes que passam hoje em dia, assim. O esporte que eu mais curto é skate, na verdade. Eu acompanho por um site que é a da Liga da Street, então acompanho mais por lá, assim. E basicamente é isso. E eu acompanho esporte pelo celular, pelos aplicativos e às vezes pelo Facebook ou entro no próprio site. Eu gosto muito de rugby, eu costumo acompanhar as notícias internacionais pela internet, no site portal do rugby e os jogos nacionais no Esporte TV. Eles sempre fazem a cobertura, é muito bom. A gente teve aqui a participação da Gabriela Oliveira com a pergunta de... ela pergunta pra você como é que você vê o futuro do jornalismo esportivo nos próximos anos? Como é que você vê o jornalismo esportivo? A pergunta é difícil. Mas, sem dúvida, a gente está passando por um momento de mudanças. mudanças. Não só mudanças de equipe, porque o jornalismo, obviamente, vive uma crise de recursos, mas uma reinvenção da forma de se fazer jornalismo. Porque, primeiro, a questão de plataforma. O jornal está sendo menos comprado, então é necessário migrar para a internet. E o conteúdo de internet, ainda não dá para saber claramente o que a pessoa quer ver na internet, ou como ela chega àquela notícia. Então, é difícil falar do futuro em um momento de... em que a gente está vivendo as mudanças hoje. A gente vê, por exemplo, uma plataforma como o BuzzFeed, faz muito sucesso. É um jornalismo de tópicos, jornalismo de nicho. E é uma coisa que as pessoas estão se adaptando a isso. A gente vê até no esporte. Reunir o máximo de informação possível, no mínimo de espaço. Então, é difícil falar hoje no futuro do jornalismo. Acho que o futuro do jornalismo esportivo está sendo construído agora e não dá para saber onde ele vai chegar. Cada veículo direciona um foco, um tema específico para cada público. Como que eles selecionam o público para cada tema específico que for falar? Sim, acho que eu posso usar o exemplo que a gente tem no esporte do lance. Que é recente. Há uns 4 ou 5 meses, eles instalaram na redação, os editores instalaram na redação, um telão que tem a audiência do site em tempo real. E é a plataforma do Google Analytics, que você pode mexer lá. Aí, de vez em quando, alguém vai lá para ver o que está sendo mais acessado no clube, na cobertura de cada clube. Isso é importante porque você vê o que o torcedor se interessa em ler. Eu acho que faz todo sentido com a pergunta que você fez. Porque é claro que negociação de jogador é o que dá mais audiência. O cara quer saber quem o time dele vai contratar. Mas, depois disso, cada clube tem uma especificidade. O Santos, por exemplo, que é o clube que eu cubro hoje, é um clube em que a torcida se interessa muito por categoria de base. Porque o Santos é um clube formador. O time do Neymar, do Robinho e tal. E quando você fala dos feitos de um garoto que está no sub-15, no sub-17, no sub-20, o torcedor quer ver quem é ele. Se você agrega com o vídeo, o torcedor vê mais ainda, galerias e tal. E eu acho que o importante de você direcionar o seu conteúdo é você falar o que ele quer ver. Não por ser notícia boa ou notícia ruim, mas por ser o que ele se interessa. Então, no Santos, que é o que eu faço hoje, a categoria de base conjuga muito bem com isso. E como você vê o avanço tecnológico hoje no jornalismo? Por exemplo, ele aumentou muito hoje. Hoje você tem tecnologia para tudo. Mas você acha que essa tecnologia, às vezes, limita o jornalismo a ficar só na redação e não sair para a rua para apurar e fazer as matérias? Depende muito do caso. Eu acho que a limitação do jornalista hoje, ela diz respeito à quantidade de pessoas que existem em uma redação. As redações estão mais enxutas. Então, tem menos gente para fazer as mesmas funções. A informação precisa ser passada do mesmo jeito, as redes sociais precisam ser abastecidas do mesmo jeito. E há menos gente para fazer isso. Eu acho que a limitação maior é essa, que acaba prendendo, sim, alguns jornalistas na redação. Mas a função do jornalista, ela não mudou e não vai mudar. Que é informação, produção de conteúdo com credibilidade, produção de conteúdo com qualidade, atrair o leitor para o seu conteúdo. Hoje em dia, eu acredito até que há menos essa questão de matéria jornalística. Eu acho que hoje o multimídia dominou isso. E o leitor, ele quer ter uma experiência dentro da matéria que você faz, da reportagem que você publica. E experiência é aquilo que a gente disse, de galerias de fotos, de vídeos, de links externos ligando uma coisa e outra. E quanto mais conteúdo você reunir, eu acho que melhor vai ser o jornalismo que você pratica. O Planeta SPM termina agora com a participação do jornalista Gabriel Carneiro. Gabriel, obrigado pela sua presença. Que você volte mais vezes aqui conosco. Obrigado você pelo convite. Foi, sem dúvida, um prazer participar. Bom, para você, ouvinte e telespectador, o programa vai estar disponível na íntegra, no site do Portal Jornalismo da SPM. E obrigado pela participação e audiência. Até um novo encontro. E obrigado pela participação e audiência.